Poderia citar três carboidratos bons para serem consumidos diariamente? Então vamos lá, vamos pensar em refeições diferentes. Carboidratos bons, para você consumir no café da manhã, seria aveia, frutas de baixo índice glicêmico, que tem o índice glicêmico mais baixo, e algum pão 100% integral com farinhas funcionais. Então pode ser um pão feito com aveia, com farinha 100% integral, com farinha de amêndoas, então um carboidrato de qualidade. Agora no almoço, aí nós temos batata doce, mandioca, que é o aipim ou macaxeira, a baroa, temos inhame, temos a batata yacon, aí nós temos arroz integral, arroz vermelho, arroz preto, arroz preto, não, arroz negro, né, que é a mesma coisa, e arroz sete grãos. Então são carboidratos de qualidade para você introduzir na sua alimentação, certo? Então aí você tem os carboidratos, tanto para almoço quanto para jantar, e os carboidratos tanto para café da manhã quanto para café da tarde. E aí Obrigado.